BOLA GALERA REACT DO XARAPINHO AS ENTREVISTAS MAIS ENGRAÇADAS DO FUTEBOL EU VOU REAGIR E VOCÊ VAI PARTICIPANDO COM A GENTE ESCREVANDO O QUE VOCÊ QUER VER EU REAGIR AQUI NO YOUTUBE MANA NO CANAL XARAPINHO OFICIAL VAMO LÁ ATENÇÃO TOU AQUI COM A MINHA EQUIPE DE PRODUÇÃO APOSTOS EU E O ZÉ LOCO CABEÇÃO PEI DO REIO E O XIMBINHA VAMO LÁ SOLTA LUCA Olha eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não to sabendo Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu Segura ai, segura ai, segura ai, segura ai O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, porque não aconteceu, não aconteceu Se eu soubesse o que tinha acontecido, ai teria acontecido Mas quando não acontece, é isso que você ta vendo, minha senhora Tá vendo? É isso que ta vendo Volta um pouquinho ai pra eu explicar, pra eu deixar claro Como que a coisa funciona quando não acontece, entendeu? Se alguém soube o que aconteceu, escreva nos comentários Porque esse jogador de São Paulo ta no lugar errado Ele não é jogador, ele é filhoso Ele é filhoso Entendeu? Ele ta me fazendo ter uma crise existencial aqui agora Olha eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, eu não to sabendo Estou falhando? Mas eu acho que o futebol, não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu Não aconteceu Mas o futebol foi isso que aconteceu hoje, jogadas bonitas e... Qual a conclusão que eu chego? Sabe qual que é Lucas? Eu não existo Jesus Entendeu? Um dia falaram pra mim, você é um boneco Boneco Eu não sei se estava me elogiando Ou se estava falando a verdade respeita a minha existência Agora eu to confuso Eu não sei o que aconteceu Mas vamos soltar ai É verdade É pra todas as mulheres Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? O cara não perde a oportunidade né não O cara ai Se você está no vestiário com ele tomando banho Pare Cê é louco, mano Caralho, pra você dar uma piscadinha Sai fora, Rolaldinho Vá te lascar, mano O cara tá perigo, você acabou, tá no jogo, cara Presta atenção, foca na bola, mano Ai, cê assalta eu, velho Contra a Croácia dia 12 de junho É E é dia do seu aniversário É Já parou pra pensar Ué É 12 de junho, né Seu aniversário Não Eu não erro Você nasceu ou não nasceu, meu amigo? Não me confunde, cara Porque o primeiro já me deixou doido Volta um pouquinho Porque quando o cara falou É seu aniversário Já deu um tique nele Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho É dia do seu aniversário Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Doze de junho? Dia do namorado Que dia é seu aniversário? Doze de maio Doze de junho Pô, tu quer saber que eu Tá de sacanagem Segura aí Segura aí O que que eu falei pra vocês da existência? Entendeu? O senhor não sabe nem que existe Quando vem ao mundo Entendeu? Muito bom Quem sabe das coisas são os repórteres, cara Você não sabe da sua vida Ele checou a fonte Solta aí Ele tá aí brincando, velho Mas já parou pra pensar Como é que vai ser essa sua estreia, não? Primeiro aniversário? É, seu aniversário Muito bom É, cara Limpa o nariz Passa na mão Isso, passa na boca agora Opa Deu ruim lá, velho É É Qual era a pergunta, desculpa? Cara Ele tem um ranho no nariz, velho Que ele tá tentando limpar Volta um pouquinho Tá meia hora tentando limpar esse ranho Ele tira do nariz Passa na camisa Tira da camisa Passa na boca Eu não ouvi É o aniversário? É o aniversário Entendeu? O cara descobriu Ela tirou o nariz Passou na outra mão Passou no sovaco da virilha Agora tirou Enfiou embaixo Deu ruim lá, velho Ajeitou Vai enfiar na boca Quer ver? Na boca, velho Agora pergunta, desculpa Olha o bicho nojeito É É desculpado É, pô Legal É tipo a estreia É óbvio que a gente quer O legal de ser jogador de futebol Você não precisa responder nada com nada, né? O cara pergunta assim, quer ver? Faz uma pergunta pra mim aí, Santiago O jogo foi bom? Batatinha quando nasce Esparrando pelo chão Entendeu? Terezinha quando dói Põe a mão no coração Pronto, a resposta tá dada Salve-se quem puder O mundo se vira pra entender A abstração que o cara solta Vamo lá, solta aí, ó Mas quem você acha que predominou Por que que o Flamengo foi superior E conseguiu esses 3 a 0? No meio do tempo a gente tava A gente não tava conseguindo Acertar o último passo Não, peraí Eu vou te interromper Tá cansado pra caramba Você saiu agora a pouco Eu sigo nisso Eu acredito Eu acredito que a repórter A repórter fez essa O cara acabou de terminar o jogo, irmão O cara tá melado de suor, velho O cara parece ser um grude O cara consegue... Você tá cansado? Não, eu tenho mania de respirar cimento Solta aí Flamengo é assim No último tempo Eu saí cansado mesmo, exausto Esse aí, Flamengo Flamengo é assim mesmo Agora respira um pouquinho mais E me conta por que que você acha Que o Flamengo conseguiu esse resultado Tá na final Ó, essa mulher salvou a vida dele Segure aí Se ela fala Se ela não fala Respira Ele tinha trancado a respiração Tinha morrido Asfixiado Entendeu? Na frente das câmeras Ainda bem que a repórter falou Respira aí Aí Igual eu falei Pachuta Rébis Que gira o tempo todo E é isso aí Muito bom Isso aí Muito bom E empurranho O que que houve ali com o Rodrigo? Ó, vão falar do jogo? O que que houve do jogo? Que 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 estressado É isso Aliás, olha só Teve uma pergunta do repórter Arthur Cove Da rádio Band News FM E aí o Cássio Segure aí Segure aí Não entendi nada Cara O cara é feio e nem comunica Cara Dá pra você voltar o que ele falou Porque eu não entendi nada o que ele falou É louca Pode sentar Pode sentar Cássio A importância de vencer a primeira aqui na arena Faz alguma diferença pra vocês? Faz porque chegamos em casa Tinha que vocês assumam Que se eu mando fazer uma grande vitória Entendeu? Legal Sabe como só me chamou o chat Que eu te comprei Que eu te coloquei três pontos Tá bom? Abraço Olha a Ludmilla Olha a Ludmilla Como você me deu no... Eu não consegui nada Eu não consegui nada Vou começar a falar assim Eu gostei disso O homem que entrou em campo E mudou a partida com três gols Tem música na cabeça pra pedir Um fantástico, Herreira? Música pra quê? Fez três gols Não tem direito a pedir Não, aí você não tem música não Fica na música mesmo Nem castelhano Não, nenhum Acerta, Herreira portando Não quer pedir música Nossa, velho Que escuro Isso não é repórter, velho Quem pediu música? Música pra quê, mano? Pra quê, mano? Pra que música, irmão? Presta atenção, mano Fica pra alegrar a alma, velho Pra você ficar feliz Com o cara fechado aí, mano Vamos lá, só que Ferreira portando Não quer pedir música, mas Uma confusão com a Argentina Jamais a gente pode ficar de fora E ter que ajudar os companheiros O batedor oficial Eu tô de fora, infelizmente Mas Uia Entre brigar e E bater o pênalti Eu prefiro Ajudar Na... Prefiro brigar, né, irmão? É E brigar e Bater o pênalti Prefiro bater o cara Bater no Argentina Ó, meu, segurei Negó de Argentina Não pode dar mole, não, cara Entendeu? Fica dando moleza Pra Argentina Ou no futebol Acho que o Maradona É melhor que o Pelé Acho que a picanha deles É melhor que a nossa Entendeu? Os caras são todos chatos, velho Chato esse negócio, velho O que foi? O que que dá pra falar? O que que dá pra falar? O que dá pra falar? Aonde? O que? O que? Tua mãe? Onde foi isso? Ele? Montes? Mas o segura e volta Porque o que que é esse gesto Dizinho cara? Ele deu um pulinho assim, cara Deu um... Siricutico assim, ué Quer ver? Quer ver? Olha, olha Ui Ui Mas que entrou um espírito nele, cara Era que bate, né? Entrou um erê nele Eu acho que no jogo Merecimo ganhar aqui com um armênio Ai, 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 ai Puto não Tu viu? Tu assistiu o jogo, né? Tu assistiu O D'Alessandro bastante nervoso aí Ainda bom Ainda bom Ainda bom Bastante nervoso aí o D'Alessandro Todo certo, né? Segura aí Segura aí Porque ela sai todo bravão Recebe um abraço Olha Aê, né? Tu tá bom É, perguntou se eu tava assistindo o jogo, né? Ele continua olhando pra trás ali Pra procurar Olha, ele tá bravo, cara Tá bravo, irmão Nossa O que é a grande virtude do Botafogo hoje? A virtude é acreditar no que a gente vem fazendo Jogar Mas independentemente de jogar bem É Continuar, senhor, na linha Segura aí Repórter atendeu o celular Olha a cara de decepção do irmão, velho Continuar sobre uma linha Lava a roupa todo dia Não dá pra Não dá Se você chegar tá com a sua namorada Com a sua mulher Não, não, não dá Não dá, não dá Então a gente quer continuar sobre uma linha Mas o fundamental foi a credibilidade Sim E a mentalidade de querer ganhar um clássico Que os clássicos são pra ver Sim, sim Espero que nós sempre lá Estamos aqui, estamos perdidos Perfeitamente, culpa da arbitragem Sim O que esse cara fez hoje aqui É Ele tinha que sair direto da delegacia Porque ele roubou nós bonito Roubou bonito tudo bem aqui Porque quando ela é na ilha Braço colado A bola tá colado Braço A bola bate Os caras da perna Aqui o cara tá com a merda do braço Aí aqui manda vir esses caras aí Pra roubar nós Então esse dia fica difícil mesmo Roubar nós Roubar nós Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não Não tem fio não Vocês ficam encoxando aí Pô meu Se afasta do Ronaldo Tira a mão do bumbum dele cara Coitado do menino Fica encoxando o menino cara Que sacanagem Tem sua maior falta de sacanagem Da parte do Ronaldo Solta aí Fala aí Fale dos coisas que não foram valida Uma evolução de De atitude E aí o Cientra Chegou gritando Londrina Torcida É positivo né Porque você ficou Nós ficamos um mês parado E temos um jogo aí Temos um amistoso né Contra Londrina Esperamos que a gente possa Tirar proveito Nossa Segura aí Tive uma mulher gritando no fundo Pega um cara Mulher gritou irmão Deve ter levado essa patada né Já levou bolada nas costas Essa mulher deve ter levado a tijolada Olha o grito Volta lá Coitado Os repórteres tudo estão olhando pra ela Não Esperamos que a gente possa Tirar proveito Olha o Jason mano Solta aí Fazer uma grande Uma grande Vamos todo mundo junto O grupo é forte A gente vai sair dessa Eu tenho certeza O Silas ali tava feliz com o gol Mas também não gostou Você tirou a camisa Tá fora do próximo jogo Tô? Tá Tá fora Que merda hein Que merda Não pode falar merda cara Eu só tomei um cartão contra o Atlético só Não to lembrar do outro Você tirou a camisa Eu tirou a camisa O fedor invadiu o campo inteiro Também teve um gol que você comemorou Também tirou a camisa Também Como sabia É E agora cara É Vocês me falaram agora É muito triste cara Quem deu a noticia Que o cara tava fora do jogo repórter mano É muita falta de sensibilidade Nossa véi que triste Ai meu Deus Só um trezento aí Cabou E ia fazer o que né O cara vai chorar agora Comemoro mesmo Comemoro? Eu também Ah tô cansado véi É também Valeu Eu vou embora Mas chega de rastro porra Fiquei emocionado Vou cortar o cabelo igual desse cara hein Gostei Vou ser jogador de futebol Só fala brasileiro Bateou Chegou agora no canal? Se inscreva que eu to postando direto Tenho certeza que você vai curtir